Episódio de hoje, Game TV Olá muito boa tarde, então fomos nós, as historias de hoje estão absurdas, um caso, olha eu vou te contar, essa primeira é impressionante, Comandante Hamilton ta todo cagado lá dentro com essa história, nós temos câmeras exclusivas com uma operadora do bop chamada caveira, esse nome é encantador, Comandante Hamilton corta pra câmera da caveira ai, bom essa é a imagem, olhei colocamos uma GoPro na menina, GoPro é o nome de uma câmera é, mas não se ligue nessas modernidades não, vamos ao que interessa, ela ta invadindo essa favela do Rio de Janeiro como vocês podem ver, e ai? Eita, olha o cheiro ai no vagabundo, descode menina! Bom a caveira é conhecida por lidar com situações de risco com muito cuidado, ela é muito sutil, é, é, vocês viram como ela lidou com tranquilidade, olha ai, ela vai abordar o indivíduo com educação mas com firmeza, do jeito que aprenderam no bop, olha, agora ela pode... Pô, ele não pode cotuar mais nada, né minha filha, esse bop ta de brincadeira não, é a seguir, um policial das forças especiais não consegue mais andar de pé, leva a vida ajoelhado. O senhor grave uma entrevista aqui com a gente? Não, não, não posso não, não posso não. E fecha também as novas medidas do governo pra conter a violência nas comunidades. Tudo aqui será feito a prova de balas, inclusive, ó, até as bolas de futebol, Resende. Voltamos já com o Game Alerta. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Eu vou contar a história de Gilson, esse rapaz carioca que tinha um sonho, um sonho interrompido de forma trágica. Corta pra reportagem aí. Gilson é um jovem morador no Rio de Janeiro. Esse pobre rapaz tinha apenas um sonho. Ele queria pegar um Dragonite no Pokémon GO. E nós filmamos a ação dele buscando a criatura dentro de uma favela. Ali, 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 ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Caralho! A porra zumbate! Essa porra! O controle emocional de Gilson é bastante limitado. E com isso ele chamou a atenção de bandidos no recinto. Toda hora para essa merda voadora! Puta! Ai, ai, ai! Ai! Para, para! Deixa eu falar, deixa eu falar! Vocês deixaram passar, eu bato um luna aí. Para, para! Mas ao avistar o personagem nas redondezas, Gilson toma uma atitude. É um Dragonite ali, caralho, vai, vai, dá licença. Pega, pega, pega! Ah, peraí, ô filha da puta! Eu peguei, porra! Yeah! É treinador, caralho, ai! Nossos aliados foram eliminados. Corta aqui pra mim. O que que acontece? Esse menino foi catar Pokémon na favela. Sabe o que que é pior? Tem que tacar a framboeja primeiro, ó imbecil. Olá pessoas, tudo bem? Para! Você tá vendo isso aqui, ó? Olha isso daqui. Seu botão de subscribe. Eu preciso que você clique nesse botão. Por quê? Porque esse canal precisa crescer, florescer, gerar frutos. Para continuar a se desenvolver, né? Então, por favor, clique. Tem muita gente que assiste. E não assina. Assina, ajuda o canal. Vamos lá, gente. Clica! E agora sim eu posso fazer o Java! Já deu pra reparar que esse programa é todo baseado no Rainbow Six Siege. É um jogo que já rolou aqui no Gaveta Show. Acho que foi o Shane Anthony que jogou. Enfim. Saiu uma nova expansão chamada School Rain. Um mapa altamente destrutível que é a favela. Se passando aqui no Rio de Janeiro e com dois agentes do BOP. E aí! Eu erro! Eu erro! Muito obrigado, senhores. Fala de BOP e dá vontade de gritar. Nessa expansão tem melhoria de jogabilidade. Inovação na interface. Novo modo de jogo custom. Você pode colocar no modo realismo tático. E o bicho pega, meu amor. Tem também novos acessórios e um novo sistema anti-cheat. Beroi. Que é pra expulsar o cara desonesto. Esse... Você é moleque. Essa expansão já está disponível pra PS4, Xbox e PC. Saca que é melhor? Ela é gratuita. Bom, e a cada nova expansão tem uma temporada nova do Elite Six. Que é o maior campeonato de Rainbow Six da América Latina. No dia 14 de agosto agora já começa a terceira temporada do Elite Six. E o campeonato tem transmissão ao vivo todos os domingos às 20 horas. No canal da Ubisoft Brasil, da Ubisoft Esports. Além do Twitch, Azubu. Enfim, não falta opção pra você assistir. Pra você que quer entrar na comunidade oficial de jogadores de Rainbow Six do Brasil. Grupo do Facebook. Rainbow Six. Sente. E é isso, pessoas. Um beijo. Com um tapa na sua bunda. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.